Aí pessoal, eles fizeram um recapiamento aqui, tá vendo? Aqui ele tá quase chegando no pedágio, pessoal. Dá uns dois quilômetros aí de recapiamento, eu acho. Não dá não, dois não, mais ou menos, pessoal. Entre um a dois, tá vendo que termina aqui, ó. Aí fizeram mais na frente, ó. Que era coisa que eles tinham que ter feito há muitos anos. Há muito tempo atrás, pessoal. Porque faz ano que tá cada vez pior isso aqui. Eles vêm remendando, remendando e não fazem o recapiamento. Agora eles resolveram fazer. Aí, ó, fez esse pedaço aqui também, ó. O caminhão tá andando no costamento, porque não tem a condição de andar mais na faixa de bolamento aqui. 616 Bahia. Aí, tá vendo? O que eles fizeram, ó. Você vê a diferença que fica, pessoal? Como melhora muito. Aí foi até aqui também, ó. Daqui pra lá, só remenda. Ó. Vem ninguém, você joga pra faixa esquerda, pessoal. O geral joga pra acostamento. Vai. 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 Aqui também, ó. Aqui também, ó. Fizeram. Olha lá do lado de lá, pessoal. Estrovando o trânsito. Vai. Vai. Essa empresa aí, pessoal. Parece que o governo ainda precisou pagar ela ainda, porque a concessionária não vai usar mais o serviço deles. Ainda precisou pagar ainda, pessoal. Pra eles ainda. Pra concessionária. O povo, né? O povo, né? Tinha... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. danifica a carga pessoal o que aconteceu o motor que danificou a carga olha aí pra vocês verem em condições o negócio desse pessoal é feio galera feio abandona o total pessoal abandona o total descasca os pagadores de pedágio descasca a população da Bahia ainda tem trouxa que não gosta que você fala ainda não pessoal automóvel com semirrebroke 9.15 automóvel com rebote 12.20 5 eixo 30 6 eixo 36 49 54 e noventa 9 eixo mede 6 e tem alguma coisinha por eixo a 135 é 9 pessoal a diferença da qualidade da 135 com o lixo desse aqui a diferença da BR 135 com esse daqui ainda vão ficar arrecadando até dezembro isso é outro tapa na cara da sociedade isso aí tem que ter sumido já do Brasil aí eles arrecadam até dezembro junta a malinha e vai embora os cofres cheios sorrindo da cara dos trouxas que pagou pedágio 15 anos ainda continuou pagando mais um pouco ainda olha aí pra vocês verem eles vai falar lugar pra ter povo besta igual lá no Brasil a administração não é brasileira né quem que é o dono da concessionária nós não sabe só sabe que a administração não é brasileira e aí eles falam a gente vai falar pô mas ainda tinha trouxa que defendia nós no Brasil ainda ainda tinha uns trouxa que pagava pedágio e ainda defendia nós ainda então A CIDADE NO BRASIL 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 parou o trânsito tá vendo galera falei se não pegar o trânsito parado ali em Paraguaçu, não digo nada depois desse coisa, mas aí é normal pessoal, não é nem ter a quantidade de automóveis não a quantidade é de caminhão mesmo pessoal isso aqui acontece direto principalmente final de semana horário de pico no meio de semana passa por essa situação aí você imagina agora vai fundilando cada vez mais tarde pessoal, chega mais tarde você pegar 3, 4 quilômetros de congestionamento transparado pessoal porque vem aqui duas, vira uma ali tem lombada e buraco e que eu me lembro pessoal desses 5 anos mais que eu venho começando a fazer nessa região nunca vi fazer um recabeamento em Paraguaçu pessoal joga uma pá de massa asfalto que deixa os caminhão passar em cima pra compactar e vai embora é revoltante pessoal revoltante só no chiadeiro galera ver se não acha alguma aí pra nós ficarmos aí informados mais tarde aí das eleições aí no Brasil tá e ou Ready e e A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL